Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o copo NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta E Gurizada dessa vez eu venho trazer um vídeo para vocês Muito rápido e só para avisar Saiu a data da demo do PS 2018 Isso mesmo, foi confirmado agora na PS World Tour do México Que o dia é 30 de agosto É isso mesmo Gurizada, não temos mais nenhuma dúvida E não é mais nenhuma especulação ou boato Dia 30 de agosto está disponível para todas as plataformas A demo do PS 2018 E também tem outra coisa para falar para vocês Gurizada Sobre o Pierre Que é um cara parceiro aqui da Pest Team BR Que o cara tem paralisia cerebral Ele tem dificuldade no movimento com todo o lado esquerdo do corpo E o cara é super humilde E a gente da Pest Team BR Do Pest Tubers E a loja Nova Era Games A gente se uniu Conseguimos essa parceria com a Nova Era Games E conseguimos E foi presenteado pela loja Nova Era Games Um Playstation 4 O cara é o maior fã do PS 2018 E a Gurizada conseguiu levar ele também lá para o evento Então cara, sem palavras O Afonso gravou um vídeo Vou até botar um trecho aqui para vocês Para vocês darem uma olhada no vídeo Vou deixar o link do vídeo dele completo Para vocês verem como foi a entrega desse presente Como foi a parceria e tudo mais Vai estar o link aqui do vídeo completo Eu vou deixar uns trechos aí Agora para vocês darem uma olhada No que foi dito aí para ele Como foi essa reação do nosso amigão aí, o Pierre Realmente é emocionante, né O cara foi um cara muito especial E espero aí que o cara aproveite bastante para o PS4 E jogue com a galera toda Eu não conheço ainda ele Nunca vi ele Acho que ele mora em São Paulo também Onde a maioria mora Mas se um dia eu tiver a oportunidade Vou lá dar um abraço no cara E jogar uma partida com ele Então o vídeo vai ficando por aqui, gurizada Queria mais dar esses dois avisos aí para vocês mesmo E também não se esqueçam de passar aqui embaixo No link da loja Nova Era Games Que foi a loja aí que presenteou o nosso amigo Pierre Então os caras são de parabéns, mano Então, ó, muito obrigado, gurizada Muito obrigado mesmo Por ter feito essa caridade aí para o nosso amigão, hein Beleza? Então é isso aí Um forte abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Falou Fui! I'm thinking about old times I've waited so long I'm thinking about old times I'm thinking about old times